A Embaixada do Japão informou que está tentando contato com familiares da vítima para providenciar o traslado do corpo para o Japão. Da nossa parte já está tudo liberado, só está aguardando, só está dependente da liberação da Embaixada, eles já estão providenciando e são só os documentos mesmo da família autorizando alguém, um responsável da Embaixada, para vir fazer a liberação do corpo aqui. O corpo foi encontrado na última segunda-feira, numa cachoeira que fica dentro da casa do Inácio de Loyola, em Abadiânia, onde o médium João de Deus fazia os atendimentos espirituais. A mulher teria sido uma das vítimas do acidente nuclear na usina de Fukushima, no Japão, e estaria vivendo há dois anos na cidade em busca de cura para um câncer. O suspeito de cometer o crime é Rafael Lima da Costa, de 18 anos, que confessou ter matado Hitomi Akamatsu e está preso. O laudo cadavérico apontou que a vítima foi morta por pancadas na cabeça, e não por asfixia, como disse o suspeito em depoimento à Polícia Civil. Por isso, a delegada Isabela Lima e Silva, que assumiu a investigação do caso, disse que vai ouvir o suspeito novamente na semana que vem. Por telefone, a delegada falou com a Record TV. Pelo laudo cadavérico, veio que ela teve um traumatismo crâniano, provavelmente causado por uma ação contundente. Ele pode ter batido a cabeça dela numa pedra ou algo do tipo, que isso no laudo cadavérico não tem como comprovar. Foi encontrado uma calcinha dela para que a gente possa ver se tem resistência de outro crime.